Fala rapaziada do meu canal, e aí mano, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, eu vou tá com esse efeito aqui porque é isso, eu não tô arrumada hoje mais, só eu vou fazer o conteúdo Pra agradecer aos 650 inscritos, que tipo, BUM, 2020 foi o ano pro meu canal, com certeza foi o ano pro meu canal Ah, quero agradecer a cada inscrito, a cada visualização, tá ligado? Como vocês sabem, meu canal é de reposta, eu reposto vídeos de cantores geek, então tipo, às vezes isso é bom e ao mesmo tempo é ruim Porque tipo, às vezes vem pessoas, ah, o vídeo não é seu, mano, não sei se eu perdi isso, tá ligado? Eu sou sempre muito bem disso, por isso que tem tipo, a descrição totalmente crédito do dono do canal E no título também, tá lá bem inscrito, se vocês prestarem atenção no título, vai tá lá o nome do dono do rap, tá ligado? Vocês não prestam atenção nisso, mas prestem atenção nessas coisas, tá ligado? Nesses detalhes que eu deixo muito claro Ah, queria até agradecendo também as pessoas que me incentivaram a continuar com o canal, que foi o meu primo E a minha ex É isso aí mesmo, que vocês ouviram Queria agradecer muito a eles dois, que foram incentivos pra caralho pra mim E hoje eu tô com 651 inscritos Graças à incentivação deles, velho Pode ter certeza que foi graças à incentivação deles Porque tipo, eu sinceramente até Eu queria apagar o canal, né, isso, no meado do ano Tipo, eu vou apagar essa porra, eu tô fazendo desgraça, eu vou apagar E tipo, o incentivo deles não deixaram E tipo, agradeço muito a eles Agradeço a cada inscrito que eu ganhei durante o tempo, durante os meses Porque tipo, mano, eu ganhei 300 inscritos até julho 300 inscritos até julho Então tipo, mano, ganhar 300 inscritos em poucos meses é muito gratificante É muita dedicação, é muita Velho, é muito tudo, tá ligado? Muito obrigado a cada inscrito, como eu já repeti, repito de novo Obrigado pelos 650, mano E é isso Vídeo, teve vídeo hoje às 18 horas Pra vocês que não viram, vão lá ver Amanhã vai ter vídeo E depois de amanhã Amanhã tem dois vídeos, tá? Às 2 e às 18 horas E amanhã Depois de amanhã eu espero ter mais dois vídeos, tá ligado? Que é isso, velho Beijos Obrigado a cada inscrito E 1 a 700 Né? Vamos lá, vamos bater essa merda E aí E aí